Bom, meu desejo de trabalhar como atriz, na verdade eu nem sei exatamente quando surgiu, porque eu era muito nova e desde criança eu sempre gostei de imitar comerciais e eu lembro que a Letícia Spiller fazia um personagem chamado Babalu e eu ficava imitando a Babalu, eu era lourinha e aí eu cortei meu cabelo igual, eu curti, enfim. E aí até que teve um dia que um professor de atores, atriz, enfim, ele me viu e falou que essa menina é tão bonitinha, por que não entra na nossa agência e tal. E aí eu fui, achei bacana, eu tinha 8 anos na época e aí eu entrei, minha mãe ficou meio ressabiada, eu não queria muito, mas eu insisti tanto que ela acabou deixando e aí desde então nunca mais parei, fiz comercial e aí tudo foi acontecendo. Bom, o personagem mais marcante pra mim, eu acho que cada personagem, como eu cresci nesse meio, cada personagem me ajudou a amadurecer de uma maneira diferente. Então eu sempre digo que todos são muito importantes pra mim, porque eu lembro de ter vivenciado o processo de criação deles de uma maneira muito única, forte, enfim, espero que seja assim pra sempre. mas nesse momento que eu tô vivendo a Débora da Malhação, posso dizer também que é um dos personagens mais marcantes, porque a Débora tem 16 anos e eu tenho 22 e eu achei que fosse ser bem difícil me transportar pra aquela época, eu não sei, de fazer isso de uma maneira natural, de uma maneira que eu não parecesse meio caricato, e tá sendo um desafio, tá sendo legal, eu achei uma maneira e eu tô gostando, enfim, é isso. Bom, o meu tipo de acessório no dia a dia, eu não sou muito espalhafotosa não, eu gosto de coisas mais, eu uso sempre um brinquinho pequeno, um acessório mais pra dar um charme, sabe? E muitos colares alternativos, diferentes, eu sempre gostei disso, uma roupa básica, e um acessório bem bacana, diferente, fazendo a roupa, sabe? Uma pulseirona, eu gosto de muita coisa de couro também, tenho duas pulseiras de couro que dão voltas assim no braço que eu adoro, eu mesclo muito. Meus planos pra esse ano em relação ao trabalho, bom, tô fazendo uma alhação, não sei ainda quando acaba, acho que no meio do ano, talvez, e acabou de estrear Heleno nos cinemas, que é o filme que eu fiz uma participação, e acho que mais pro fim do ano vai estrear o Faróis de Caboclo, que eu também filmei. E teatro, bom, depois que acabar a alhação, eu tô pensando ir pra São Paulo, mergulhar no teatro o máximo que eu puder, e em pesquisas, e em aulas e tudo mais. E aí, obrigada, é lindo, adorei, adorei o presente, obrigada, obrigada as joias condor, muito obrigada pela lembrança, adorei, é lindo, super bom usar em uma ocasião especial. Obrigada, beijo. Obrigada, beijo.